A COVID-19 teve um impacto significativo nas vidas na Aotearoa, Nova Zelândia, e apresentou desafios únicos para as comunidades étnicas. O Ministério das Comunidades Étnicas fez uma parceria com o Manato Hawora, Ministério da Saúde e Organizações Comunitárias, para educar e vacinar durante a pandemia. Para apoiar ainda mais nossas comunidades, estamos lançando uma série de vídeos para aumentar a conscientização sobre os serviços de saúde disponíveis para você. Neste vídeo, compartilharemos informações sobre os serviços de apoio à saúde mental na Aotearoa, Nova Zelândia. Durante a pandemia, para muitos de nós, não foi possível visitar a família no exterior e ficamos isolados dos entes queridos por um período de tempo significativo. Também não pudemos nos reunir em nossos gordoaras, templos, mesquitas, igrejas, sinagogas e outros locais de culto, o que para muitos de nós é parte integrante do nosso senso de identidade, pertencimento e bem-estar. Os longos períodos de isolamento e lockdowns resultaram em um aumento de crises de ansiedade e depressão, e para alguns de nós ainda há muita ansiedade e preocupação em se reconectar e se envolver com os outros pessoalmente. Recomendamos conversar com alguém se você não estiver se sentindo bem. Ligar para o 1737 ou visitar www.1737.org.nz é um bom ponto de partida. 1737 é um serviço de aconselhamento gratuito financiado pelo governo e disponível para todos. Você também pode acessar os serviços de aconselhamento da Diversity Council in New Zealand, que estão disponíveis por telefone, presencialmente e online. Este é um serviço gratuito que é acessível em todo o país. Os serviços são prestados por conselheiros profissionais étnicos, registrados e psicólogos clínicos nos seguintes idiomas. Para qualquer outro idioma, o Diversity Council in New Zealand usa intérpretes profissionais. Para mais informações sobre este serviço e para acessar o aconselhamento gratuito, você pode visitar o site deles, www.https-dcnz.net ou ligar gratuitamente para 0800 143 269. Para quaisquer outras questões de saúde, ligue para a Healthline no 0800 611 116. Os serviços de intérpretes estarão disponíveis caso necessário. Legenda Adriana Zanotto